Eu sei o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, oh, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Ah, ah, ah Oh, 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 oh O papai que tá na zaga eu vou ter que Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se foda Fiz também, só paro na segunda Beija no mal do refém, o paredo chamando Abre, viei, com ançado, cuti, cuti, acabado Toma, 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 toma Fiz também, só paro na segunda Beija no mal do refém, o paredo chamando Abre, viei, com ançado, cuti, cuti, acabado Toma, 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 acaba Toma, 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 bora nem E acaba, bora Lá na alta é o pini Lá na alta é o pini Hoje eu vou acabar contigo Nunca pique vernizado e toche é cá, sofri com isso Menina, menina, se envolve Vox, 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 vax, vox, 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 dante Toma, 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 toma вопросы Lights, it's over Sova, and she said, pale, more She felt handheld and her Do it turn you on, shorty, tell me if I'm wrong Ele muito louco quis botar na bonequinha Ele muito louco quis botar na bonequinha Eu sou a sultada que faltava na sua vida Eu sou a sultada que faltava na sua vida Ha ha, vai pega-se Piques industry, bota aquele pique Vou botar Foda que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um é 30, um é 30, um é 30, um é pique Fica de 4 que o pai te taca a vara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já quer Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fuda Eu sou a medo E eu sou a medo Estou botada nas cachorras Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca, 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 saca Ela quer que ela senta, mas não te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo, minha, minha, não te bota de quanto mesmo Puxa tua Quando ela me olha, ela rebola toda vez Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de pato, eu até o chão Desculpa nem me apresentar, nós é que o malvadão Minha fica de pato, eu vou te dar uma botada Toma safada Mas já é bem de transição, tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É pra provar, por nos delírios Vem devagarinho, é pra provar, por nos delírios Vem devagarinho, é pra eu reporço o teu amor Vem minha boca no bafurando com os amigos da boca O cara das águas de parte do plantão vai sofrer, não vamo blindar Ela tinha um lance escondido, robôs esproitando na via tal luta Se descobre que eu sou batida, ela joga a confusa querendo lutar Lá na alta é um pene Lá na alta é um pene Hoje eu vou acabar contigo Nunca pique invernizado e to check a sofre com isso Menina se envolve Yeah Vai ser 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 É posso ter o teu amor Vem minha boca no bafurando com os amigos da boca O cara das águas de parte do plantão vai sofrer, não vamo blindar Ela tinha um lance escondido, robôs esproibido na via tal luta Se descobre que eu sou batida, ela joga a confusa querendo lutar Vem cá, linda Fica de quarto que o pai te taca vara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo O risco Se valer a pena pode tocar com o risco Menina, um perigosa Quero replay daquela noite, ela senta numa pirola Matem vida, um venenosa Eu vici na sentada da lua da Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu ia te maltratar Eu vou te machucar Fica de quarto que o pai te taca vara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai I'll be your designated driver girl I wanna take you home Straight to the battle Let's keep the pill on top É em cima de tu, neguindate Nós fudendo na base Soca tudo com presão Chama o teu vulgo malvado Botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta Nas putarias Botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta Puta, puta, puta Senta, senta com amor É cada que cada brava Que meu coração chonou É que ela It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerto, 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 acerto Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Nem só nada Não vou perdoar porque nós é bandido Mas de teu palo tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Dependo, nós tapa o pau Com ele você é tímida Mas comigo não controla a gemidinha É namorada dele, mas é minha Com ele você é tímida Haha, vai Pegasus Piques industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Manda que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Música 30 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 Ai seu safado Diz que eu sou gostosa lá no Tik Tok Chega na minha porta e faz Tok Tok Ai, que hoje a noite toda vai ter Tok 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 Ai bebê Tô tentando te esquecer 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 Sua amiga deu, sua prima deu, perdeu o maior foda, o bebê tu se fuda, porque sua amiga Minha fica de quatro que eu vou te dar uma botada, toma safada Mas tá aqui de trânsito, tem que ser escondidinho, papai tá em casa e não pode ter barulhinho É vá pro vá pro nos drelinho, vá bem devagarinho, é vá pro vá pro nos drelinho, bem devagarinho É vá pro vá pro nos drelinho, vá bem devagarinho, é vá pro vá pro nos drelinho, bem devagarinho É vá pro te dar uma botada, toma furando com os amigos da boca O cara das aguas de parte do plantão, eu sofri e não vou blindar Ela quer um lance, esconde um do robô, se proibida na via taluca Se esconde aqui, eu sou forte dela, joga com força querendo brincar As piranha me amam, daquele jeito, as piranha me amam Daquele jeito eu boto a pistola por hotela, joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola por hotela, joga o bundão no chão Um, dois, três E senta com força, pede a louca, maço de tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta com o sistema, que eu tô no clima Rogerinho te excita Alô, alô, a pedido da firma, sarra, sarra forte Na Glock adaptada com o pentão de Robocop Na Glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a Glock camuflada com o pentão de Robocop Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer E ela diz, fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bens Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa, me entreten Balança bonita Transa na cab... Menina, 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 se envolve Vai sento, vai sento, vai sento, vai sentando Vai sentar v levaite, vem e se aponya Viva, se encaixa Se ele se prega, se maçeta Os objetos já arrebentam Vou te mostrar, neném Cocarinha de mavado Vou te mostrar, neném Com carinha Ele se prega Ele se prega Ele se prega Ela sentando é uma delícia Ficando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei tanto Não sei por que você se foi Eu tava com aquelas amigas best Empurrei demais Empurrei demais As tendas que falam que te conhecem Querem sentar pro baixo Querem sentar pro baixo Querem sentar pro baixo Querem sentar pro baixo Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Mas se é dano sem compromisso Eu não quero namorar contigo Ela se prega Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida e seja assim TMD, caralho só lança as balas Escorregou abaixo e pega, 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 pega Escorregou abaixo e pega, 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 pega Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando do Habitão Tão falando do Habitão Lita que se é Habitão Tão falando do Habitão Tão desse botão Vai Habitão Tão, tão, tão Isso aqui não é Macu Se você é fujo, também se eu não pulo Vai Habitão Tão, tão, tão Eu não voltei pra nada assim Movimentar, 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 movimentar Já mudeu o fujo, meu batão Pense que eu fosse com talento, deixa eu ver com o que você percebendo Bate uma deda, essa puta safada Não, mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido, mano, tu sabe que não dá bora I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro Altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro Altela Jogo o bundão no chão E não quer saber de nada A puta e aquela gosta Que ela rebola Não quer parar de embrasar O barco de rádio E não quer saber de nada A puta e aquela gosta E elas gostam da velocidade alta Diz pra mim que cê não adora o favelado Quando tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisamos de grana Balança, balança, glock Balança, balança, glock Balança, balança, glock Bota a pacante Balança, balança, glock Balança, balança, glock Balança, balança, glock Pronto, pra martela vem de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Vem de chicote, algema Corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Te forçou, tu veio na intenção, tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho, tropa do peixinho, tropa do peixinho, ninguém te forçou Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita, bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar, minha bitch quer voar Botei no spot pro escapamento estralar O cara da mulher, sabe que no meu som mete dança, não prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força, eita moça assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força, eita moça assim Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca, 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 saca daquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Ai Ananda, acho que cê precisa me esquecer Mano, eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer, que eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira vez Uma e meio, duas horas, ela sobe a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior fodão Beber tu se fuda Porque sua amiga But I already know what I am So I only wanna Come over, put it on them I got that whoa, nah, nah, nah He drank that sh** I heard from a friend of a friend That dick with a 10 out of 10 Oh yeah, oh, oh, oh Baby, I need to know Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Black peitada, love Oh, a cara de tralha que é Viu que eu reposto teu amor? Eu tô bebendo do cano, bafurando com os amigos da boca O cano das águas de bate do plantão vai sofrer e não vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida na via taluca Se descobre que eu sou batida, ela joga com franza querendo lidar Hoje tem baile no cerrão, chama as beat pra sentar Busque e deixa ela na onda e o cano que perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Do carro atrás do bailão, duas brulgueirinhas famosinhas do mundão Agra do bar, eles vem pelas reto do carro de cotão Lá, do carro, tchau, 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 tchau de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca fez QQ de uma vez Baby, tell me, how did you get so cool? A noite, you're my bum Feels like I don't know you anymore I don't understand why you're so cool Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.